O presidente ucraniano acusa a comunidade internacional de não estar a fazer o suficiente pela Ucrânia. Esta noite voltou a ser de sobressalto em várias regiões do país com fortes bombardeamentos. Em 24 horas, Kharkiv foi bombardeada 32 vezes. O governador do distrito diz que uma vez que as tropas russas não conseguem conquistar a cidade, o objetivo é destruir o mais que conseguem. Para já, não há registro de mortos, mas oito civis ficaram feridos na sequência destes bombardeamentos. Também Sumi esteve debaixo de fogo esta noite. Houve batalhas entre os dois lados e vários bombardeamentos. O governador da região informou que as forças russas não estavam a permitir que os serviços de emergência chegassem às zonas afetadas. As tropas russas continuam a impedir e a dificultar a retirada de civis das cidades mais devastadas e em Cherniv destruíram uma ponte que estava a ser usada para retirar pessoas através dos corretores humanitários. Em Mariupol, cerca de 100 mil pessoas continuam sem conseguir sair. O número foi avançado por Volodymyr Zelensky, que revelou que espera um possível cessar fogo para conseguir retirar civis que estão em condições desumanas, sem comida, água e sob constantes bombardeamentos. Novas imagens de satélite divulgadas hoje mostram o antes e depois de uma cidade completamente destruída e em ruínas. Em Chernobyl, as tropas russas destruíram o mais recente e sofisticado laboratório ligado à central nuclear. Segundo a agência estatal ucraniana para a gestão da zona de exclusão, esta é uma instalação única com capacidades analíticas de ponta que pode prestar serviços em qualquer fase de gestão de desperdícios radioativos, desde o condicionamento até a eliminação. Em Kiev, já terminou o recolher obrigatório. A cidade voltou a ser alvo de ataques esta madrugada, numa zona residencial. Os moradores tentam agora recuperar o que conseguem das suas casas. Volodymyr Zelensky falou hoje ao Parlamento Japonês e considerou que a comunidade internacional não está a fazer o suficiente pela Ucrânia, incluindo as Nações Unidas. O presidente ucraniano revelou ainda que as tropas russas estão a preparar novos ataques a partir da zona de Chernobyl e lamentou que os combates sejam tão intensos em algumas zonas, o que impede as pessoas de enterrar os seus entes queridos. No meio da destruição, surgem vídeos de quem tenta abafar com música o som das chirenes e dos confrontos. Um homem, acompanhado de um violoncelo, foi filmado a tocar no meio dos escombros em Kharkiv. Um homem, acompanhado de um violoncelo, foi filmado a tocar no meio dos escombros em Kharkiv.